Porque esses rituais exigem, realmente, várias repetições, quer dizer, você passa por uma esposa de desmistificação e lhe obriga a refazer os caminhos todos, as veredas do sertão. Se você briga com a sua valentia, eu brigo na sua sombra. Luto com as forças das suas ideias, que elas valem mais do que eu. O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Filme de Glauber Rocha. Eu trago comigo o povo desse sertão brasileiro. Boto de novo na testa um chapéu de cangaceiro. Meu nome é Antônio das Mortes, pra espanto da covardia e desgraça da sua sorte. Agora vai ser o Duarte, o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Antônio das Mortes. Quem mata o irmão é jogado no fundo do mar. Melhor direção no festival de canis de 1969. Você já pensou no que estava pedindo? O Deus quer ver os sér, não pude o meu start. Após 40 anos, volta aos cinemas em cópia restaurada. Polêmico, pactante, bárbaro. Após 40 anos, volta aos cinemas.